Fala galera, beleza? Eu sou a Cinta. Eu só queria colocar uma música. Ah. Bom dia. Boa noite. É, boa noite. Bem, como vocês podem ver, eu tô em um local um pouco diferenciado. Sejam muito bem-vindos à Alpha City. Esse lugar meu doido é aqui onde eu tô agora. E bem, eu sou a nova moradora aqui. E isso eu acho que vai ser uma experiência muito divertida. Vou morar nessa cidade. Bem, como vocês viram aí no meu gravador de voz, que eu não tava gravando na hora. Eles têm que pegar o viro inicial com o cara chamado Jão. Que ele tá lá pro parque, que aparentemente fica pra lá. Então, bora lá. Ah, então faz o seguinte. Tá a ver com o prédio meio que com tijolos lá pra frente, lá pra trás? Vai lá que tem lá uma pessoa chamada Jão que tá dando dinheiro às pessoas. Que ele precisa. Falsidade ideológica. Olá, vocês. Tudo bom? Ah, olá. Me tira daqui, vocês. Fake, fake. Ele menta. Ele tá mentindo. Me tira daqui. Eu vi eles correndo. Eu tô na rua e eles passaram correndo por mim. Eu dou foto grátis. Eu dou foto grátis. Eu não cobro mais. Vocês podem sair, ó. Saiam. Eles não querem sair até vocês. Eu te odeio, cara. Eles não querem sair, vocês. Olha isso. Ó, deixa eu dar um contexto pra vocês. Sabe essas duas pessoas, hein? Então, eles estavam correndo que nem dois loucos na cidade e passaram por mim. Eu só vi isso. Só que eu sei que eles estavam correndo e ele me terminou assim, matando. Eu tava vendo pelo chat. Era só isso mesmo. Eles gostam de ficar na prisão. Você vai continuar me batendo? Acho que tem que tirar os itens deles. Irmão, eu não tenho nada pra fazer. Eu vou coringar, socorro. Deixa certo. Ai, querido. Deixa certo isso, João. Então, João. Eita, meu. Tá. Eu vim aqui pedir o salário inicial, que eu não tenho nada. Tô pobre. Eu acho só. Sete sujustos? Eita, meu. Acabei tu, cara. Ah, valeu. Tudo injusto, hein? Ô, João. Por que eu voltei pra prisão? Ah, tem que clicar com o salário. Entendi. Eu vou lá comprar alguma coisa pra comer, que eu tô morrendo de fome, tá? Eu tirei o print. Eita, a brilha. Como vocês podem ver, essa cidade é muito normal. Tá legal. Nossa, meu Deus não conseguiu ver eles. Tá, eu preciso urgentemente comida. Um chocolate igual uma esmeralda. Vamos dizer aqui. Não tem chocolate aqui. Tristeza. Deixa eu ver se aqui é um balão. Não tem. Um doguel uma esmeralda. Só porque eu tô morrendo de fome. Vamos lá. Aqui. Eu vou pegar esse doguel aqui. Tá. Aí, agora foi. Aí, posso voltar a correr finalmente. Meu Deus, tá? É totalmente certo. Ainda mais que uma pessoa não quer roubar as outras. Não, que não pode faltar. Olha, eu não... João, só dá meu papo. Isso, tá? Eu não sei se você vai ajudar alguém. Essa prisão deu evoluída, né? Meu Deus. Por que eu ainda tô ouvindo? Essa pecinha na fazenda vai ter mais, moleque boa. Novinha descendo na 4x4. Welcome to the Mata. Tá. Eu só não consigo correr de novo. Eu tô com fome. Onde é que você conseguiu essa comidinha aí? Eu tô passando fome. Obrigado, obrigada. Eu vou ficar te devendo uma. Obrigado, obrigada. Comi nessa cidade é muito caro. Ok. Bem, é... Como vocês podem ver, eu tô aqui na praia no início quando eu tenho alguns barcos. E eu vou sair daqui da cidade rapidinho só pra ir buscar recursos, porque eu não tenho nada. E bem, eu queria apresentar um pouquinho aqui, ó. Modpack pra vocês. Como vocês podem ver ali, ó. Minha carteirinha ali na antiga, ó. Minha carteirinha. Minha carteirinha. Eu tenho atualmente 99 esmeraldas. E eu preciso de mais dinheiro. É, eu preciso de um emprego. Então, eu vou deixar minha carteirinha aqui. E também eu tô com muita pouca comida. Eu preciso arrumar um dia de arrumar mais comida. Ou seja, eu vou pegar recursos. E também nesse mod tem muita, mas muita coisa. Olha a quantidade de mods que tem nesse negócio. Não tem o que falar, mano. É muita coisa. Tem tudo que você consegue fazer aqui. Você consegue. Tem também esse negocinho aqui que ajuda, que mostra como é que faz os crafting. É o cara que inclusive vai ter uma torta de maçã. Que eu acho que vai ser bem interessante. Uma lojinha de torta de maçã. Inclusive, eu vou vender barato. Porque a comida nessa cidade é muito cara. E quando eu falo muito cara, é muito cara mesmo. Tem muita coisa que dá pra você fazer aqui. Quando eu, muita coisa. Muita coisa mesmo. Ok, talvez eu me empolguei um pouco. Mas bem, eu só queria falar que o servidor, ele tá trocando de host. Aí, como ele tá trocando de host, o servidor tá fechado. Então, não vai dar pra finalizar o vídeo. Mas bem, eu só queria falar isso mesmo. Que não vai dar pra finalizar o vídeo do servidor. E me aguardem com a caixinha de som.